Bom, boa tarde, meu nome é Thiago, eu estou representando aqui a empresa Press Sistemas do consórcio Milênio. A gente vai apresentar o nosso projeto de tecnologia embarcada, a nossa plataforma de tecnologia embarcada e vamos apresentar uma aplicação a qual a gente está trabalhando nela atualmente, que é o atual foco do projeto. Bom, essa é a agenda da apresentação, vou falar um pouco sobre o consórcio, sobre a empresa que eu represento no consórcio, que é a empresa de software, a Press Sistemas. Vou falar um pouco do mercado de rastreamento, o mercado de telemetria e logística, a regulamentação atual do mercado pelo governo, o quadro geral do mercado, vou falar também sobre o projeto, o que ele é, as aplicações possíveis para ele, a aplicação que a gente está trabalhando atualmente, no caso de rastreador, os diferenciais do projeto e a compatibilidade com o que existe hoje no mercado e a nossa parceria com a Card System. E também as nossas necessidades para poder alavancar o projeto. Bom, primeiro falar um pouco sobre mim, eu tenho 24 anos, sou formado com o técnico de processamento de dados, tecnólogo em desenvolvimento de software e sou graduando em ciências da computação. Sou empreendedor desde os 16 anos, trabalho sempre em projetos próprios e também através de alguns parceiros. E atualmente eu estou, eu estou, eu levei o projeto milênio do consórcio para a empresa atual que eu virei sócio recentemente, que é a Press Sistemas. Essas são as empresas que fazem parte do consórcio milênio. A Kantec é a empresa que cria o hardware. A gente tem a Megaflex, que é uma fábrica onde vai ser, onde as placas são produzidas. Temos a Savoy do Brasil, que é uma empresa de autopeças que entrou recentemente. Ela cede toda a estrutura dela para o desenvolvimento. E futuramente ela vai fazer a distribuição das peças. A Deep Eletrônica que fornece cabos e chicotes para a instalação do equipamento. E a Press Sistemas, que é a qual eu represento, que é a empresa de software, que trabalha com software embarcado para esse equipamento. Bom, essa aqui é a experiência, mais ou menos as experiências da empresa. A gente já trabalhou já com GPS, com a indústria automotiva, com rede scan. Projetos de tecnologia embarcada em Python, Java, em C++. Bom, a empresa de Press Sistemas tem 15 anos de mercado. Como eu disse, eu estou entrando agora, mas já tive relacionamento com eles, com parceria, há quase 5 anos. A empresa sempre foi focada em desenvolvimento de software de RP e coisas do tipo. Só que há um ano ela tem entrado no mercado de software embarcado. Bom, o que seria o Millennium em si? O Millennium é uma tecnologia de inteligência embarcada. que entrega as mais recentes tecnologias do mercado. No caso, processadores ARM, GSM, GPS, ZigBee e Bluetooth. Além de outras, como acelerômetro e rede CAN. Ela não tem um foco específico. É uma plataforma. Ela se destina a diversas aplicações. Basta o foco no desenvolvimento do software. No caso, atualmente, a gente está focando, a nossa aplicação que a gente está focando no momento, devido às oportunidades do mercado, é a de rastreamento automotivo. Mas a gente pode aqui ver algumas das outras aplicações possíveis. A gente tem telemetria, automação industrial e residencial, robótica, data logger, rastreamento, que é o que a gente está usando atualmente, rastreamento de carga automotivo, entre outras aplicações possíveis. Bom, a empresa de engenharia, no caso, a gente, ela faz a ponte entre a montadora e a distribuidora de autopeça. Elas não produzem a tecnologia em si, elas só fabricam. O papel do nosso consórcio é fabricar essa tecnologia, oferecer essa tecnologia para a indústria automotiva. No caso, com o projeto focado para rastreamento automotivo. Como a gente tinha falado antes, o Millennium é uma solução de segurança de telemetria, digibilidade, logística, rastreamento, monitoramento de veículo em tempo real, proporcionando controle total sobre veículos e as cargas. Ou seja, ele é muito mais do que um simples rastreador. O hardware dele permite que ele seja até mesmo um computador de bordo para qualquer ser automotivo. Além da rastreadibilidade que ele permite, ele permite telemetria de todas as informações do automóvel, permitindo um controle e um plano logístico para a empresa. Um exemplo disso é você poder saber todos os passos de um condutor, de um motorista, para saber se ele está seguindo todas as regras da empresa. Porque você sabe toda vez que ele freou, toda vez que ele ultrapassou o limite de velocidade. E essas informações... E um diferencial é que os equipamentos que atualmente fazem esse tipo de monitoramento, eles não se integram a GPS. A GPS e a GSM. Ou seja, não é também um rastreador. A gente une essas duas tecnologias. Tanto de um rastreador automotivo, como também com a telemetria. Bom, a gente já tem protótipos funcionais, certo? Esse maior de cima não é o rastreador Milênio, mas é uma experiência anterior da Cantec, que é uma das empresas que constitui o consórcio Milênio. Foi uma experiência que deu certo. Atualmente, se vocês acabarem pesquisando, vocês podem ver que a Voxnet hoje é o único equipamento de rastreador homologado por uma montadora, no caso a Volkswagen. E a gente teve atuação direta em cima desse projeto. A gente resolveu criar o nosso próprio projeto, partindo para uma segunda geração. Ou seja, não vamos simplesmente fazer o que já foi feito no passado. A gente vai partir para a próxima geração de rastreadores e de sistema de telemetria. Aqui são algumas imagens do protótipo nosso atual, funcional. O estágio em que nós estamos, ele já faz o rastreamento, já manda as informações para a rastreadora, no caso, atualmente a gente está trabalhando com a Car System, que é uma parceira, e ela cede todo o apoio logístico, ela cede toda a sua infraestrutura, toda a informação necessária para o mercado. Essas aqui são algumas outras empresas de rastreadores que a gente também pode estar, que utilizam esse tipo de equipamento. São apenas algumas que existem no mercado, existem muito mais. Mas a gente hoje trabalha em parceria com a Car System e, na verdade, ela já é, de fato, um cliente nosso. Ela só está aguardando o produto ficar pronto. Bom, existe atualmente uma situação que fez com que a gente focasse o mercado na aplicação de rastreadores automotivos. Existe um cenário que é inédito, em outros países, que está acontecendo no Brasil, que é a regulamentação do mercado de rastreadores automotivos. Já existe um protocolo específico designado pelo governo. Já está atrasado, no caso, era para estar em fevereiro agora, sendo aplicado, mas foi adiado para agosto, ao começo da implantação. E essa regulamentação prevê que todos os carros fabricados no Brasil vão ter que sair de fábrica com rastreadores homologados pelo governo. Bom, qual o diferencial nosso dentro dessa situação do mercado? Atualmente, a gente participa de todas as reuniões do governo para poder estar integrado com o que está acontecendo com o desenvolvimento desse protocolo e dessa lei. Nós nos adiantamos aos concorrentes. Os outros concorrentes não estão preparados para o mercado nacional. São tecnologias de fora que são fabricadas aqui, mas não são desenvolvidos aqui. Então, há necessidade de muita adaptação para poder entrar no mercado brasileiro. O nosso já está trabalhando no protocolo do governo. Já funciona com o portal direto da Car System. Certo? Aqui é uma tela do portal da Car System. No caso, o endereço que está na localização é da fábrica da Savoy, do Brasil, onde a gente faz os testes. Já faz todo o processo de rastramento. A gente precisa terminar a parte de bloqueio, ou coisas que são interligadas a entradas e saídas com o carro. Bom, existem vários outros diferenciais na tecnologia do nosso equipamento em relação aos outros. É multiprovedor. Ele possui Bluetooth, nem todos usam, nenhum outro atualmente possui Bluetooth e Zigbee. Zigbee é uma tecnologia parecida com o Bluetooth, só que ela é usada na indústria, então ela é mais segura, é criptografada e tem um alcance bem maior. Tem um alcance em média de 1km até 4km. O nosso equipamento trabalha com 4 SIM cards de GSM simultaneamente, ou seja, você pode fazer um plano com 4 operadoras simultaneamente, evitando que se em alguma região não existe aquela operadora ou o sinal é ruim, você consegue usar outra operadora para que o sinal, para que o seu carro sempre esteja possível ser feito o monitoramento. Bom, as necessidades do nosso projeto para que a gente consiga terminá-lo e consiga finalizar as vendas que já estão praticamente prontas, já estão praticamente feitas. Há tempo também de conseguir ser homologado para o governo até agosto. A gente precisa de dois profissionais de desenvolvimento qualificados, no caso, um programador de 6 SIM++ e programadores Python. Precisamos de parceiros na área de telemetria e logística, empresas que nos cedem a sua infraestrutura para fazer testes, para poder fazer criar um case. E, no caso, precisamos de mais clientes, porque, na verdade, hoje a nossa única parceira é a Card System. Só que essa única parceira com o contrato que nós temos com ela já nos manteria, já conseguiria nos manter. Então, os próximos clientes seriam simplesmente para gerar mais retorno para a empresa. o plano de negócio foi entregue, não sei se foi entregue a todos, mas, se for necessário, nas perguntas, pode ser questionado. No caso, eu aposto que, se vocês consigam ter entendido o projeto, de que é uma grande oportunidade que está para acontecer e que não dá para escapar. Porque, até agosto, foi adiado, ou seja, a gente já teria, talvez, perdendo a oportunidade, mas a gente, na verdade, não perdeu a oportunidade porque não existe nenhum equipamento que ainda trabalhe, não conseguiu ficar pronto para ser homologado para o governo e, por isso, o governo adiou. No caso nosso, é o único que está funcionando a parte de rastreamento, mas ainda não está funcionando a parte de controles de entradas e saídas. Mas, com certeza, estamos muito à frente dos concorrentes. Nenhum conseguiu chegar ainda na parte nem de rastreamento usando o atual protocolo do governo. Nosso equipamento para ficar pronto, em apenas mais três meses de desenvolvimento, tendo tudo o que a gente precisa, fica pronto e no quarto também já temos, ainda fechada com o cliente. Então, não é algo incerto, já é algo certo. O desenvolvimento já dura um ano, não é... a gente tem trabalhado com recursos próprios, não há investimento atualmente. Todos os que estão empregados dentro do consórcio tiram recursos do próprio bolso e as empresas como a Savoy e a Megaflex servem apenas estrutura, apoio logístico. Obrigado. Legal, Thiago. Chegamos aqui aos 15 minutos da apresentação e agora perguntas. Sim, te faltam um pouco de projeções em relação... Qual o custo unitário que você espera que esse device chegue no mercado? Quanto até lucro estimado que você vai ter em cada venda unitária e um pouco de projeção de quanto você espera de mercado potencial para os próximos anos? Sim. No caso, no plano de negócio eu estava explicando isso direitinho, mas eu não tenho preparado em apresentação, mas eu posso dar alguns valores. O equipamento vai sair bem... Vai sair, na verdade, o mesmo preço entre todos os concorrentes, mas com muitos diferenciais. Já está batendo na segunda geração, enquanto os concorrentes ainda estão na primeira geração. O preço estimado de cada equipamento vai ser em torno de 180 dólares. Vendas, a gente estimando mais ou menos com a negociação que a gente tem com a Card System será mais ou menos mil peças ao mês no mínimo. Gerando uma receita por ano de um pouco mais de 2 milhões. Receita bruta. O líquido vai dar algo em torno de 800 a 900. E assim, isso contando só com a Card System. Ela for a nossa única cliente. Vocês estão considerando a manutenção? Quem que vai cuidar disso? está vendendo mil unidades por mês? Defeito? É a Card System? São vocês? Vocês vão ter gente fazendo isso? Esse custo está sendo considerado também? Sim. Na verdade, o equipamento, no que diz respeito à parte de software, ele atende uma especificação que é do governo, que é atualizações de firmware remotamente. Então, qualquer bug encontrado ou qualquer falha ou qualquer modificação do protocolo do governo, é possível fazer uma atualização da frota inteira, tudo over the earth, sem nenhum problema. Quanto à parte do hardware, a própria Cantec e a Savoy, elas vão oferecer para a Card System um período de garantia e nesse período de garantia está totalmente coberto. Tiago, em relação ao cliente final, não para quem você está vendendo que é a Card System, qual é a percepção de valor que ele tem? Olha, atualmente a gente está focando a venda para rastreadoras, não para cliente final. Mas a gente tem já projeto para uma versão, no caso... Não estou falando de valor financeiro. qual é a vantagem para ele? O que ele percebe? No caso, para o usuário final, é o valor que vai ser mais baixo para a Card System, porque já está tendo problemas com os equipamentos atuais, ela tem que colocar esse valor que ela tem, porque nenhum atende, então ela não tem escolha com os equipamentos que ela tem atualmente. Então ela joga esse valor que ela tem de custo a mais de manutenção, de correr atrás para fazer a manutenção rical dos equipamentos, então ela joga esse custo a mais. Com o nosso equipamento, fazendo, por exemplo, a atualização of the rare, ela pode abater esse valor porque ela não precisa fazer o deslocamento para poder fazer essas atualizações. Estou enxergando que é um mercado que ele vai saturar talvez rapidamente. O que mais que estão fazendo? Sim, o equipamento em si ele tem várias aplicações, então a gente está focando nessa, mas assim que essa começar a dar frutos, a gente já está pensando em partir para outras aplicações. Mas mesmo dentro desse mercado, existe a parte de logística que a gente frota. Hoje, com a experiência, por exemplo, do Volksnet, o caminhoneiro ele tem que seguir toda uma rotina pré-estabelecida pela empresa, pela transportadora e tem que fazer, por exemplo, não pode sair do, se ele for sair para ir no banheiro, ele tem que digitar o tempo que ele vai no banheiro, toda vez que ele fez a ferrada-busca ele é limitado a velocidade dele, esse tipo de coisa. Então, a gente está saindo, além de, atualmente, a princípio a gente vai focar direto para o rastreamento de casco, no caso do carro. Mas, depois, a gente vai focar em rastreamento de carga, que é o mercado mais complexo, que cada empresa vai ter que determinar para a gente a sua lógica de mercado e a gente vai ter que fazer um software específico para eles. Então, a gente vai também acabar focando em serviços. Toda vez que a pessoa precisar de uma adaptação para a frota, a gente vai focar também em fazer essa adaptação. Em questão ao hardware, a telemetria ainda não está embarcada no teu sistema. Eu acredito que um bom diferencial para você, porque tem muita empresa, já atuei nesse mercado, eu acredito que um bom diferencial para a sua solução é extensão, permitir com que seja possível estender a tua aplicação, não depender exclusivamente de você. O teu hardware, ter APIs, para que o seu cliente, no caso, pode ser a Porto Seguro, pode substituir o hardware e conseguir utilizar a tua solução. E isso eu acho que vai ser uma diferença que vai te ajudar, porque hoje, você fica igual. Só preço não vai te fazer entrar no mercado de forma mais forte. Só um comentário. A gente prevê isso sim. Na outra apresentação, acabei comentando isso. Uma das coisas que a gente já está fazendo esse protocolo do governo, a gente está desenvolvendo uma API para que as próprias empresas de rastreamento poderem adaptar seus softwares internos, por exemplo. E a intenção é desenvolver uma API também interna da PES Sistemas que possa desenvolver a lógica do negócio para o rastreador e para a parte de telemetria. Não dependendo da gente. Se a empresa quiser implementar toda a sua lógica, ela vai ter uma API muito simples para poder fazer essa adaptação. Legal, Thiago. Parabéns. Acabou o nosso tempo. Muito interessante o projeto.